O que é o Secretário de Saúde? Logo em breve também estará lançando também o jornal, o jornal que me passou o nome agora, mas parabéns a todos vocês pelo jornal, pela toda a equipe que tem dedicado realmente na construção desse site, desse jornal em Medeiros Neto. Saulo, para mim é muito de alegria estar aqui em Nova Alínsia mais uma vez com a Caravanha da Cidadania. É mais um progresso, é mais um avanço do prefeito Beto Pinto de realizar essa Caravanha da Cidadania, onde as pessoas dos municípios, dos distritos e povoados, eles poderão ir até a sua localidade e ali poder tirar o seu título, a sua identidade, a sua carteira de trabalho, o CPF, reservista. Então isso é um grande avanço, a Bolsa Família também, que é um grande avanço para o prefeito Beto Pinto, em levar até os distritos e povoados a Caravanha da Cidadania. E como secretário de Saúde também não poderia deixar de falar, Saulo, hoje nós podemos oferecer a população de Nova Alínsia, toda a equipe do PSF aqui de Nova Alínsia. Colocamos à disposição o dentista, o médico, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas do PSF, os agentes de comunidade de saúde, que tem um trabalho muito importante na saúde de Nova Alínsia. Então gostaria de agradecer a toda essa equipe que tem dedicado a sua vida em prol das vidas de Nova Alínsia. Hoje aqui no local também nós temos a questão do cantinho aqui da glicose, onde o Dala está tirando a medida de glicose das pessoas de Nova Alínsia e a tarde também ele vai colocar também, fazer também a de paz sanguínea. Então é mais um avanço com relação à Secretaria de Saúde e um avanço também do prefeito Beto Pinto com relação à Caravanha da Cidadania. Então nós temos que parabenizar toda a equipe, a doutora Arlete, que está no comando, né? Essa Caravanha da Cidadania, nós sabemos que não é fácil, né? São muitas dificuldades, mas ela tem vencida cada uma. Então parabeniza a doutora Arlete, né? Toda a sua equipe que tem empenhado realmente para realizar essa Caravanha da Cidadania. E claro, sem o apoio de Beto Pinto, nada disso poderia acontecer. Muito obrigado, viu, Salvo? Obrigado a você.